Oi, meus amores do meu canal no YouTube, se inscreva para receber as notificações. Gente, que babado tá esse agora, né? Dizendo aí que os filhos do Gugu estavam ali, foram procurar a mãe, e a mãe já tinha pegado o voo e tinha vindo pro Brasil pra poder entrar na justiça contra o Gugu. Eu acho que o povo acha que a gente é meio otário, não é verdade? Acho que o povo acha que a gente é meio tonto. Gente, vamos parar com esse blá 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 de mentira. Como é que os filhos não iam ficar sabendo? Ela ia fugir de casa. Aí depois de algumas horas que eles iriam sentir falta... Para, Safira, os remédios. As toalhas na porta. Que eles iriam sentir falta da mãe, e aí iriam ver que a mãe não estava dentro de casa e tinha fugido pro Brasil. Deve demorar algumas horas, não? Da onde eles moram pra vir até o Brasil? Para, gente, tá feio. Ela merece, sim, os 50%, entendeu? De todo esse dinheiro. Gente, que brigaiada mais feia. Que coisa feia. Independente, entendeu? De ela ter feito inseminação artificial ou não. Independente dele ser gay e viver seus casos pra lá e pra cá e não sei o que. Ela tem direito, sim. Eu acho engraçado. Todo mundo, quando morre, vira santo, não é verdade? Eu tinha muita admiração pelo Gugu, né? Pelo trabalho, pelo profissionalismo dele. Agora, como homem também, ele deixou muito a desejar. Muito a desejar. Por que fazer isso? Sendo que a mulher renunciou, né? A vida de médica. Renunciou a sua vida pra cuidar dos filhos. Pra estar perto dos filhos. Agora ela não presta, porque tem que dividir um valor com ela. Agora ela não vale nada e vão tentar denigrir a imagem dela, principalmente a família do Gugu Liberato. Pra ela não receber um centavo. Gente, por que você não resolve isso entre famílias? Se vazou, vazou da própria família. Se hoje a mídia tá sabendo, se hoje os programas de fofoca tão sabendo. Eu que sou youtuber e estou comunicando a vocês. É porque vazou primeiramente da onde? Não foi da família? Vocês não poderiam ter resolvido isso entre famílias? Mas vocês não resolvem. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. Agora vai virar aquela guerra de mãe contra filho, filho contra mãe pelo dinheiro. Por que vocês se não resolvem? É tanto dinheiro? Por que não dá uma parte pra ela? Os filhos ficam com a outra parte? Por que se não resolve isso? Quando o filho já tem 18 anos de idade e tem que quebrar, né? A chapuleta. Dá briga por causa do dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Mais uma guerra. O cara morreu. O cara sabia o que tava fazendo. Entendeu? A mulher nunca imaginou que ele fosse fazer isso com ela. Por isso que eu digo pra vocês. Confiar em homem, confiar no ser humano é besteira. A Bíblia diz que maldita o homem que confia no outro homem e na força do seu braço. Olha que barraco que tá. Isso porque o cara tinha milhões. Bilhões. Quadrilhões. E essa guerra toda por dinheiro. Meu Deus do céu. Nenhum pobre briga assim quando o pai e a mãe morrem. Eles vão lá, conversam e dividem. Agora o povo no meio de tanto dinheiro, tanta hipocrisia. Sinceramente, muita gente pedindo aí pra mim não falar, pra mim não dizer. Porque aí vão ameaçar, vão não sei o que. Que ameace? Ameace. Vão levar o que de mim mesmo? Aqui é a verdade nu e crua com Cleola Iola. Ele errou sim, né? Porque ele é morto agora. Que a gente vai dizer que ele é um santo. Gugu errou. Podia ter as suas qualidades no seu meio profissional, ter ajudado muita gente. Mas a mulher que cuidou dos filhos dele, que gerou os filhos dele, ele não deixou um real pra ela. Essa é a realidade nu e cru. E agora ela tá no Brasil? Os filhos dizem que ela fugiu para o Brasil. A mãe disse que foi procurar ela e ela meteu o pé e veio pra cá. Para, gente. Tá feio. Se vazou daí sobre tudo isso que aconteceu, vazou primeiramente da família. Alguém da família traiu alguém. Mas eu acho que ela tem direito sim aos 50%. O dinheiro é isso aí. Tá toda maldição por ser humano. Porque o ser humano está apregnado no dinheiro. E os filhos deveriam fazer um acordo com a mãe. Dar uma parte pra ela. Porque é isso que é certo. Ela tá certa, acabou e pronto. Essa é a minha opinião. Beijo.